A defesa já teve o recurso. No momento em que o presidente Renan Calheira acolhe o recurso, ele está dando prosseguimento ao processo que foi iniciado pelo ministro Marco Aurélio. Então, lógico que ele reconheceu a necessidade normal e qual é o instrumento correto de poder contestar uma decisão, que é exatamente entrando com o recurso. Neste momento, a decisão tomada pelo ministro prevalece. O presidente é o senador Jorge Viana e o recurso é para aguardar o quê? Uma decisão do pleno, o que é o correto, o que é o normal e que nós aguardamos que o mais breve possível tenha essa decisão. A sessão de amanhã vai ser presidida por quem? Então, já estou antecipando as perguntas e já avançando no raciocínio. A sessão de amanhã será presidida pelo senador Jorge Viana. A minha posição é muito clara, é essa. Você não tem porquê. Nós não temos que criar um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal e recorrer às decisões do Supremo Tribunal como está previsto e é prerrogativa de cada um. E assim foi feito. Então, não tem porquê avançar numa crise dessa que nós já temos causas suficientes para vivermos hoje um momento extremamente conflituoso no país. E não interessa a ninguém estar agravando esse quadro. O que nós precisamos é de amanhã voltarmos às sessões do Senado Federal, pautarmos as matérias, darmos continuidade e votarmos a emenda constitucional do Teto de Gastos. Fica dentro daquilo que foi acordado entre os líderes, não é pauta do presidente, é pauta dos líderes com o presidente, assinada por todos nós para ser votado no segundo turno, dia 13. Continua exatamente como estava.